Toma filhão, nossa! Matei o cara no alto, meu! Um dos Battlegrounds mais leves que nós temos pra Android Então se você tem um aparelho fraquinho aí, é bom você baixar esse e testar se vai funcionar no seu aparelho Porque com certeza vai funcionar porque ele é muito leve Mas então vamos lá, já deixe seu like no começo Se você não é inscrito, se inscreve e clica nesse botãozinho vermelho e venha fazer parte da nossa família Mas então sem mais delongas, vamos para a informação e vamos para o nosso vídeo Então galera, como vocês podem ver, agora nós podemos correr aqui no jogo Cara, isso é muito interessante, podemos agachar também E o mais importante é que nós podemos agora também deitar aqui no jogo Cara, isso aqui é muito bom, limitava demais você não poder fazer essas coisas aqui E agora podemos, isso ajuda demais no jogo Então vamos lá, já vamos pular por aqui mesmo né cara Pular aqui mesmo, beleza, e vamos tentar ir bem na partida e ver as novidades Eu vou tentar nesse vídeo aqui, lembrando que eu não vou tentar Não, aliás, claro que eu vou tentar ganhar né cara Mas o mais importante aqui é tentar para mostrar para vocês as novidades do jogo, beleza? Então se eu dar aquela nubada marota, não se preocupe cara É porque eu estou tentando mostrar para vocês mesmo aqui o máximo das novidades que nós temos aqui no jogo né Vamos descer mais ou menos aqui Eu gosto demais de descer nessa rocinha aqui cara, essa rocinha aqui Eu já moro na roça e ainda não é hora de descer que eu gosto de roça O cara gosta de roça mesmo, não tem lógica não Vamos lá então, opa, beleza Vamos ver se a gente acha algumas coisas aqui cara Achamos aqui um kit, munição, beleza Ah moleque, achamos a arma já Ok Eu pensei que era o passo do cara, mas não era, o passo é meu Hum, colete level 3 já Demos sorte, pegamos o melhor colete já na primeira Agora só falta só um capacete top Para a gente poder ficar blindão Vamos para cá galera Eu já estou até bom, mas eu preciso de uma mochila Estou com um capacete bom Level 2 Um colete level 3, mas ainda não tenho uma mochila Opa, que... Nossa Pegamos capacete level 3 agora cara Capacete level 3 parece demais com aquele do Barrel Ground oficial de PC Esse aqui é muito top Aí já achamos a mochila Pronto Agora estamos de boa Minha mochila level 1 né, level 1 é foda Temos que achar uma melhor Cara, eu ouvi passos aqui por aqui Opa, ali, 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 ali passando Eita Aceitei uns tiros Cara, o bom desse Barrel Ground aqui, desse Free Fire É que ele é muito competitivo Ah, o cara está pensando que vai correr né Vai não, filhão Tá achando que você vai correr? Vai achando É, galera, eu estou ruxando muito aqui Para mostrar a você Eita, eita Você foi, filho, você foi Eu vou tentar ruxar ao máximo Opa, outro cara aqui Sai fora Eita Tem que vazar, tem que vazar, tem que vazar Ele acertou muito dano na gente Vamos vazar fora E tentar recuperar a nossa life Senão a gente vai bereléu O Hulk não tem aquele olhinho Para poder ver se o cara está vindo atrás da gente Isso que complica Vamos esconder aqui em cima A gente recupera a nossa life aqui Ficar de olho Para ver se ele não vem atrás da gente, né Beleza Vamos recuperar mais E aí a gente volta e caça ele Eu vou tentar ruxar o máximo aqui Tentar matar o máximo de pessoas Para vocês verem mesmo como é que está o jogo direitinho Beleza Opa, olha o cara aqui de carro Opa Ele vai subir aqui Ah, filhão Vem cá Está achando que você vai fugir? Vai não, filhão Ele está por aqui Eu tenho certeza Passou aqui Passou aqui Você está achando que você vai fugir? Cara, quando eu ruxo eu sou bom, hein Ah Pensou que ia recuperar a vidinha? Não deu, filhão Galera, vamos vazar fora Porque o gás está vindo Vamos pegar esse carro aqui Esse jeepinho aqui está top Não tinha esse jeep aqui antes também não Já é uma coisa nova aqui no jogo, né Matei dois Belezinha Vamos ficar aqui em cima Falta oito pessoas ainda Olha o cara lá Passou um cara Passou correndo Essa mira aqui está muito boa também, cara Foi muito bom eles tradicionarem a mira aqui agora Parece que o cara agarrou Hum, vai tomar pipoco, filhão E eu tenho dó, não Cara, a mira ficou muito boa no jogo agora Você foi Três kills, hein, cara Três kills Estamos bem Cinco pessoas vivas ainda Galera, tem quatro pessoas vivas E o gás está vindo Eu tenho que tentar entrar na área salva aqui Eu ouvi tiro Olha o cara ali, olha o cara ali, olha Ih, caramba, o cara sumiu Rui que eu tenho que entrar na área salva aqui E provavelmente alguém vai me ver Tem quatro pessoas vivas ainda Beleza, vamos deitar aqui E esperar o cara levantar Ele deve ter deitado Provavelmente ele está deitado Rui que tem mais quatro pessoas ainda Mas está bom, matei três pessoas Vamos ver se a gente consegue ganhar a partida, né Eita, está vindo tiro aqui Caramba, estou tomando E já era Ah, morremos, cara Ficamos em quê? Em quarto? Não, vamos tentar jogar mais uma partida Porque em quarto, cara Em quarto está por fora Galera, depois eu vou ter que editar essa parte para vocês Esse vídeo Porque, meu Eu estou andando a partida toda Só tem sete pessoas vivas E até agora eu não encontrei ninguém, cara Sério, não apareceu uma pessoa na minha frente Eu não matei ninguém Nem morri também Porque eu não encontrei nem... Opa Tem um cara ali em cima Tem um cara ali em cima Vamos tentar mirar ele Caramba Erramos? Opa, nossa, cara Parece que foi um headshot e o cara não morreu Ah, não Sacanagem Toma, filhão Nossa Matei o cara no alto, meu Matei o cara no alto Não, essa foi imitada, hein Essa merece like demais Mitagem Vamos subir onde ele estava Porque provavelmente Ele vai ter Sei lá, algum kit Porque nós estamos precisando de kit Nós tomamos muito dano Tem seis pessoas vivas, beleza Cara, esse aqui é um Battleground Que as pessoas gostam demais Porque eu falei Deixa eu tentar pegar aqui Vamos ver se ele tinha algum kit aqui Opa, tem E como eu estava falando As pessoas gostam Nossa, o cara estava roiado de kit, meu O cara estava roiado Eu falei que as pessoas gostam demais Porque ele é muito competitivo E isso é bom Mas lá fora que o gás está aqui Ai, corre, 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 corre Três pessoas vivas Se a gente não morrer por gás Dá para a gente ganhar, né Recuperar a nossa vida Somos só três, cara Já estou melhor que a outra partida, né A outra eu fiquei em quarto Essa aqui dá para ficar até em terceiro Eita Sacanagem Vou morrer por gás, cara Só tem eu e o cara Vou morrer por gás Vai, 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 vai Beleza Ah, não está salvo, não Não está salvo, não Não está salvo, não Corre, 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 corre Eita Vou ter que deitar Vai, vai Recupera, recupera, recupera O cara só não pode chegar aqui Senão a gente já era Vai, recupera, recupera Vai dar merda Vai dar merda Beleza, beleza Está quase recuperando Tomou uma jabiraca Eita Ah, não, cara Morremos O cara estava perto de mim Eu não vi, velho Então, galera Esse foi o nosso vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Cara, a atualização ficou muito boa Eu gostei demais E esse Battleground Por esse ser leve, cara É um dos melhores que nós temos para Android Nessa área aí de jogos leves para Android E é incrível Se você quiser baixar o download Está na descrição, beleza? Então é isso aí, cara Se você gostou desse vídeo Deixe seu like demais Se inscreve aí Meu nome é Deus Oliveira Vou ficando por aqui Até a próxima Um grande abraço Fui e valeu!